Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, eu sou, eu sou, sou, basto da gama, tantas vezes campeão. Quando entra o cavalo dentro de cima, eu sinto o clube da bolina, centenagem de paixão. Estrela no céu a brilhar, que faz essa galera beirar, vamos vibrar meu portão, é com a gama. Vamos falar sobre um assunto que entristeceu muito a nossa torcida, principalmente aquela galera dos games, pessoal que joga videogame. Não é só adolescente não, tem muita gente aí que ainda joga. Eu particularmente, 31 anos, parei lá no Mega Drive, mas tem muitos amigos que jogam até hoje. Para falar desse assunto, nós convidamos um associado da Cruzada, o Bruno Monteiro. Bruno, você que vive nesse meio aí, gosta de jogar, o que você sentiu nas redes sociais, nos seus amigos? Que vergonha foi essa? O Vasco será chamado de V. Rio de Janeiro, sem Cruz de Malta, sem a nossa bandeira? Bruno, fala um pouco para a gente aí sobre esse FIFA 2013. É FIFA 2013 ou estou falando o nome do jogo errado, Bruno? Não, não, Fábio, você está certíssimo. Para quem não me conhece, cara, eu tenho 31 anos também e jogo FIFA, sou viciado. Eu tenho um site de campeonatos do FIFA, né? E a média de idade do campeonato é mais ou menos essa, 25 a 30 anos mesmo. A galera curte, temos jogadores de todo o Brasil e, claro, de todas as torcidas. Para quem não sabe, o FIFA é o jogo de esporte mais vendido no mundo. No FIFA 12 nós tivemos aí 5 milhões de cópias vendidas no primeiro mês e a expectativa para o FIFA 13, que já lançou nos Estados Unidos e vai lançar no Brasil agora no início de outubro, é um aumento de 40%. Como em todos os jogos de esporte e de outras modalidades, a empresa que lança o jogo lança uma demo, né? Para que a galera faça o download do jogo, para ver como é que o jogo funciona. E quando saiu essa demo, para surpresa, né? Para desagradável surpresa aí da torcida do Vasco, o Vasco não teve a sua licença no jogo. Ou seja, colocaram o Vasco genérico, com o nome V.R Janeiro, sem o escudo, sem a camisa, com os jogadores, mas sem a identidade do Vasco da Gama, né? E pelo que eu senti, não só no meu site, como nas redes sociais, foi que o Vasco virou um motivo de chacota por conta disso, né? Além de todo o marketing que o Vasco perde aí para mais de 10 milhões de pessoas que provavelmente vão adquirir o jogo, dentro do nosso meio de torcida, de redes sociais, tivemos várias chacotas, né? Uma sacanagem com o nosso nome, e eu vi que foi uma repercussão bem negativa, muito ruim mesmo. Quando teve essa repercussão já na demo, eu vi que a torcida entrou em contato com o marketing do Vasco, que prometeu que estaria negociando com a EA Sports, que é a empresa que fabrica o jogo, e que quando saísse o jogo mesmo, teríamos o Vasco. Mas o jogo já foi lançado nos Estados Unidos, e eu ainda não tenho jogo, mas pelas informações que já foram passadas, confirmadas por quem tem o jogo, o Vasco realmente não está no FIFA 13. Bruno, você comentou aí que você tem um site aí de campeonato, qual o endereço desse site? Repete aí para a gente, por favor, Bruno. É www.superfifa.com.br Eu tenho hoje jogando, eu tenho mais de 200 pessoas e mais de 500 cadastradas, e a repercussão lá também foi muito ruim, como tem torcedores de outros times, eu sofri bastante. O Vasco deixar de ter essa exposição com um jogo desse, cara, é um absurdo, é um absurdo. Você está deixando passar uma oportunidade de... Pô, a gente vê o projeto do Vasco de Cines lá, para tentar expor, internacionalizar a marca do Vasco. Cara, não tem forma maior de você internacionalizar do que um jogo desse, cara. A audiência de um jogo é de adolescente a jovem, pessoal que gosta de futebol, e pessoal fora... a grande maioria é fora do Brasil. Dificilmente vai ter alguma outra ferramenta que vá expor mais a marca do Vasco do que essa. E agora a gente vai ter durante um ano inteiro a não exposição da marca do Clube Lafórdia. Só completando o que o Leonardo falou, quando a gente vai jogar online, o próprio jogo te coloca com adversários aleatórios no mundo inteiro. E quando você usa o Vasco para jogar, ou às vezes você vai jogar contra pessoas não só do Brasil, mas do mundo inteiro, acabam vendo o time do Vasco, o escudo do Vasco, a camisa do Vasco, por que não acharem a nossa camisa bonita e quererem comprar, conhecer o nosso clube. E isso vai impossibilitar nesse FIFA, porque a gente vai escolher o Vasco, a gente sabe que é o Vasco, mas vai aparecer lá, ver do Rio de Janeiro, sem o nosso escudo, sem nada. E o que mais deixou a galera muito chateada foi o marketing, quando o pessoal reclamou muito, ter falado que estava em negociação e que ao lançamento do jogo o Vasco estaria no jogo. Ou seja, não era verdade, o jogo foi lançado e não tem o Vasco. Antes de mais nada, perfeito para eu ver a colocação do Alckmin. Um clube como o Vasco se despreocupado com a personalização da marca, onde o nosso vice-presidente, o senhor Nelson Rocha, que continua por lá, investe num clube de Portugal com esse intuito, quer dizer, e ao mesmo tempo ele não se preocupa que o Vasco vai estar num jogo que é jogado por jovens do mundo inteiro e vão identificar a nossa marca. Tiveram clubes menores, se eu não me engano, o Atlético Goianiense ou o Figueirense, que procuram a EA para fazer esse licenciamento e a EA não tem interesse. Eu acredito que o Vasco tenha perdido algum prazo, não tenha se interessado tanto, porque para a EA, ela tem um mercado hoje no Brasil muito grande, mas ela sempre buscou muito mais os times lá de fora, né? A exposição do marketing dela é sempre com os times lá de fora e acredito que fecharia com o Vasco muito mais fácil. Se não tivesse perdido esse prazo, isso daí é opinião minha. Eu acho até que quando houve essa reclamação com a saída da demo, o marketing tentou reverter, mas eu acho que já era tarde, porque quando sai a demo o jogo já está praticamente feito, não tem muito o que mudar, não. É, pois é, eu queria até aproveitar para fazer um comentário. Eu li hoje, acho que uma reportagem sobre o Pro Evolution Soccer, com os produtores do jogo lá, falando que o principal problema que eles têm com essa parte de licenciamento é na hora de que cada clube exige uma coisa diferente. Por exemplo, ele falou que teve clube que exigiu o contrato, que o contrato viesse assinado pela sede da empresa, ou seja, quem produz é uma empresa japonesa, que é a Konami. Então o cara teve que arranjar uma forma de pegar o contrato lá do Japão, e tem outros clubes que fechavam em dois dias. Então, assim, o processo em si, ele tem prazos abertados, mas não é nada inviável. Se o cara que conseguiu fechar um contrato pedindo o contrato da sede lá do Japão, é possível que o Vasco não consiga fechar daqui, renovar com uma licença que já teve no ano anterior. Bruno Monteiro, você tem mais alguma coisa pra falar sobre esse assunto, ou batemos o martelo e já viramos a cabeça, o assunto tá encerrado, Bruno? Eu acho que agora que o jogo tá lançado, dificilmente vai haver mudança, infelizmente, mas quem quiser acompanhar o Vasco aí com escudo, com tudo, tem lá no meu site do campeonato, a gente coloca o escudo do Vasco, o Vasco tá liderando essa temporada. É o meu irmão, meu irmão, meu irmão, sou o Vasco da Gama, tantas vezes campeão, quando entra o cavalo, dentro de cima, recinto e vida morrida, certezas de paixão, estrela no céu a brilhar, Que faz essa galera deirar Vamos vibrar meu polvão Eco, eco, anel de nova alunção Eco, anel de nova alunção Sou próximo, vou acabar meu bem Campeão de terra e mar Vamos vibrar meu polvão